Olá, você acompanha a partir de agora, na edição de hoje aqui do Nazaré Notícias, moradia em lugares de riscos cresceu no Brasil. O balanço do terceiro final de semana das férias escolares. Alerta sobre a baixa cobertura vacinal em crianças menores de 5 anos no país. Resultado do ProUni está disponível. Os cuidados com os olhos nesse período de intensa radiação solar. Saiba como votar em trânsito. E na entrevista de hoje vamos falar sobre planejamento financeiro. Hoje é terça-feira, 17 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre urbanização e as áreas de riscos. As moradias fixadas em locais considerados de riscos para a vida humana cresceram no Brasil. Cerca de 8,3 milhões de pessoas residiam em áreas sujeitas a inundações e outros desastres. Foi o que apontou o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, com informações baseadas no Censo de 2010, divulgado recentemente. A falta de saneamento básico, cuidados na coleta de lixo, entre outros fatores, podem provocar inundações e deslizamentos. Mas existem outras problemáticas que tornam o lugar considerado de risco. Uma área de risco é uma área que se considera geologicamente instável, seja por movimento de massa, seja por problemas de inundação, e que existe toda uma população naquele entorno, ao redor daquela área, que está sofrendo um risco nos seus bens materiais e na sua própria vida, seu bem-estar de uma forma geral. Segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 105 mil paraenses vivem em áreas de risco de desastres naturais. A Sueli é uma dessas pessoas. Ela reside na Vila da Barca, na capital paraense, mas não é só ela, não. Segundo a última pesquisa que nós fizemos aqui, um levantamento que nós mesmos, moradores, fizemos aqui, é em torno de 4 mil famílias. Nós mapeamos áreas de alto a muito alto risco. Pessoas que estão em áreas de inundação, de enchentes, pessoas que estão em áreas com perigo de movimento de massa, ou seja, deslizamento, como aconteceu no município de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, em 2012. Esse foi um processo que desencadeou toda uma movimentação nacional em função do mapeamento de áreas de risco. Então, a CPRM faz parte desse projeto, faz o mapeamento, a caracterização e a disponibilização desse produto para a sociedade. Segundo o censo do IBGE de 2010, a população em áreas de risco nos 872 municípios brasileiros, verificados pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, chegava a mais de 8 milhões de habitantes. Dos municípios analisados, 107 estavam na região norte. No Pará, os municípios com maior número de pessoas em risco são Marabá, com 22.578 moradores, e Altamira, com 13.129. Segundo o IBGE, em Belém existe mais de 2 mil domicílios situados em áreas de risco. Isso corresponde a cerca de 8 mil habitantes, ou seja, 60% da população. No estado do Pará, a CPRM já mapeou 57 municípios, de nossos 144 municípios, no período que vem de 2011 a maio de 2018. Então, nós já conseguimos fechar 57 municípios, com visitas e revisitas, ou seja, um recheque daquelas áreas que já foram mapeadas previamente. E todos esses municípios, todos esses produtos estão disponibilizados no nosso endereço eletrônico, no nosso site. Então, todos os produtos da CPRM são produtos públicos, estão disponibilizados no nosso site e pode ser acessado por qualquer pessoa que tenha acesso à internet. E no estado do Amapá foram 8 municípios mapeados, foram finalizados no final do ano passado. A caracterização da população vulnerável a desastres naturais tem como objetivo subsidiar ações de monitoramento. O município, através da sua defesa civil municipal, ou através da defesa civil estadual, encaminha um ofício para nós, para a CPRM, para o Serviço Geológico do Brasil. Nós, na medida do possível, nós atendemos essa demanda, mandando equipes da nossa área de risco, são geólogos, geotécnicos, para mapear as áreas de risco dentro dos municípios, áreas dessas que previamente já foram identificadas pela defesa civil municipal ou estadual, através de enchentes, através de deslizamentos, através do apelo da população local, diante daquela situação de calamidade. A Prefeitura de Belém decretou na tarde desta segunda-feira a situação de emergência social devido ao intenso processo migratório dos indígenas da etnia uaraou da Venezuela para a capital paraense. A migração em massa dos indígenas para a capital do Pará começou há dez meses, e segundo o último levantamento da Prefeitura, mais de 200 indígenas vivem na cidade. A assinatura do decreto acontece hoje. Além de Belém, os indígenas uaraou estão concentrados nas cidades de Boa Vista, Paracaima, Manaus e Santarém. A primeira cidade a decretar estado de emergência social foi Manaus, em maio de 2017. Na época, a cidade tinha 400 indígenas. Os últimos dados divulgados em maio deste ano pelo IBGE dão conta que, em todo o país, somam-se mais de 13,4 milhões de trabalhadores desempregados. Com esse cenário, o planejamento financeiro é o grande desafio, principalmente durante o verão, quando muitas pessoas buscam o lazer e o descanso. Na entrevista desta semana do nosso quadro de Profissões e Carreira, o consultor de carreira Tiago Fernandes vai abordar sobre o planejamento financeiro no período de recessão econômica e férias escolares. Pois é, Marcos, a gente sabe que dinheiro é sempre um problema e devido à recessão econômica no Brasil, isso parece que piorou. Então, para buscar uma solução sobre como a gente pode poupar o dinheiro, a gente vai conversar hoje com o Tiago Fernandes, consultor de carreira, que vai explicar um pouquinho para a gente sobre como a gente pode organizar o nosso orçamento. Tudo bem, Tiago? Muito obrigada pela sua participação. Primeiro de tudo, como a gente deve organizar o nosso orçamento? Legal, Juliana. Então, realmente, falar de dinheiro é sempre um tabu. A gente, infelizmente, não teve uma cultura, uma educação voltada para gerir, para planejar, para fazer um bom orçamento. Então, o primeiro grande passo é quebrar esse tabu, é entender que o dinheiro faz parte, é importante na nossa vida. A gente precisa, sim, de fato, saber direcionar, saber planejar. E o grande segredo de uma boa educação financeira, saber lidar com o seu dinheiro, é você ter uma grande intimidade com os seus valores, com aquilo que você recebe. Ou seja, duas palavras-chave são planejamento e orçamento. Sempre que você for trabalhar em qualquer aspecto, com os seus valores, com os seus dinheiros, faça sempre um bom planejamento e sempre faça um bom orçamento. Nesse momento, a listinha ajuda a fazer pesquisa na internet também. Como é que funciona? Perfeito. Então, uma das principais dicas é exatamente isso. Sempre que você for fazer uma aquisição de uma compra, sempre faça um planejamento através de uma lista. Nunca cumpre por impulso. Segundo as pesquisas, 75% das compras hoje realizadas em uma farmácia ou shopping center, geralmente elas são trabalhadas por impulso. Ou seja, você está naquele estabelecimento e compra e muitas vezes por empolgação e às vezes nem tem essa real necessidade de adquirir. Então, uma lista, orçar de fato aquilo que você vai estar fazendo é sempre fundamental para que você possa comprar de uma maneira muito técnica, de uma maneira muito adequada, eficiente. Óbvio, costumo dizer também que sempre que você tiver o desejo de estar comprando alguma coisa, espere um pouquinho, deixe passar para você perceber de fato se é um desejo ou se é uma necessidade. Cuidado com os desejos. O impulso, ele trabalha muito o desejo. E a necessidade, muitas das vezes, ela fica de lado. Então, cumpre realmente aquilo que for uma necessidade para você. Agora, falando de maneira mais objetiva, quantos por cento a gente pode comprometer do nosso orçamento? Legal. Essa parte é muito interessante porque talvez aí está o seu principal desafio. E eu afirmo para você, comprometa apenas, no máximo, 70% do seu orçamento. Se você é pai, se você paga escola, faculdade, IPVA, aluguel, todo esse processo que você tem na sua receita e despesa, comprometa, no máximo, 70%. Outra dica importante, pegando essa pergunta, Juliano, é poupe, economize. Eu sei que é um fator muito difícil na época de hoje. Você deve se perguntar, mas, Thiago, caramba, geralmente não falta nada, está faltando, está tendo excesso de conta. Perfeito. Mas é um desafio e é importante você estar educado de forma financeira, bem educado, é poupar pelo menos 10%. Veja bem, você já tem comprometido 70%, mais a sua poupança de 10%, 80%. E 20% fica para uma situação onde você possa ter uma emergência, onde você possa ter um imprevisto, uma eventualidade, como um remédio, por exemplo, alguma coisa que o seu filho queira de uma extremidade, um evento que ele possa ter na igreja, que ele possa vir a ter dentro de uma academia, enfim. Então é muito importante você poupar, de fato, 10% e comprometer, no máximo, os seus 70% do seu orçamento familiar. Pois é, e a gente chegou no ponto importante, o lazer. A gente pode usar esses 20% todo nessas férias de julho? Pois é, julho é um mês atípico, é um mês que você deve aproveitar. Eu espero que você tenha se planejado, se organizado de uma forma ao ano todo. Mas, com certeza, esses 20% também entra nesse processo dos seus imprevistos e das suas férias. Aproveitar as férias com os filhos, com a família, é muito importante, sim. Então, no máximo, você vai comprometer também, nas férias, os 20%. Lembrando que logo, logo, as férias, elas passam, daqui a pouco chega agosto, e você vai poder, vai ter que estar trabalhando com outros custos, outras dívidas. É importante você não ultrapassar esses 20% da sua receita. É importante a gente envolver toda a família nesse processo de educação financeira. Como educar os filhos, as crianças, financeiramente? É um grande desafio, realmente, né? Mas, é onde você vai preparar o seu adulto, o grande adulto, hoje, dentro de casa. Então, é importante também que ele saiba poupar, que ele saiba participar dos custos, ele possa ter mensuração de quanto custa um caderno que ele queira, uma nova caneta. Hoje, na era da tecnologia, ele vai pedir para você um tablet, um celular, e ele precisa aprender, desde muito cedo, o quanto isso custa, qual é o valor que isso tem. Mensurar essas despesas e participando, entendendo que é muito importante você traçar os seus objetivos, mas, dentro dos seus objetivos, traçar as suas metas. Ou seja, é importante você se conhecer. O que te move? Quais são os teus desejos, principalmente as tuas necessidades? Essa motivação, Juliane, é muito importante porque você começa a traçar, dentro do seu contexto familiar, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, nesse contexto de você estar fazendo um bom planejamento financeiro. E falando nessa questão de compra e de planejamento, tem muita gente que planeja a compra grande para parcelar, achando que isso é uma solução. É, de fato, uma solução ou é mais um problema? Com certeza, não é interessante. Eu te aconselho sempre você a comprar à vista. Tiago, mas comprar à vista é cada vez mais difícil. Eu sei que é verdade. Porém, quando você faz um bom planejamento, quando você organiza as suas receitas e começa a poupar aqueles 10% que eu falei anteriormente, e você tem o poder de comprar à vista. Quando você compra à vista, você, geralmente, consegue pagar com um bom desconto. É importante ressaltar que pedir um bom desconto na hora da compra é muito importante também. Não tenha vergonha, não. Você não pode ter vergonha de pedir desconto. Por exemplo, você tem dois, três filhos que estudam na mesma escola, peça um desconto. Não faça somente pagar a mensalidade normal, porque você tem um poder de barganha, você tem um poder mais, ou seja, você tem três clientes para aquele estabelecimento, eu cito, uma escola, mas pode ser uma outra qualquer. Então, volto a falar, é muito importante que você possa trabalhar com o seu desconto, trabalhar com o seu planejamento. Cheque especial, por favor, não faça isso. É o dinheiro mais caro que o mercado hoje oferece. Muitas das vezes, Juliana, a pessoa usa duas, três vezes e faz parte já do orçamento financeiro, inclusive do planejamento financeiro daquela família. Isso gera uma bola de neve muito grande. Então, evite o cheque especial de qualquer maneira. Cartão de crédito, em último caso, de preferência que não use, a não ser que o seu cartão de crédito, ele tenha muitas vantagens, como você possa vir a ganhar milhas, você possa ganhar algum tipo de benefício. Lembrando, sempre avaliar a anuidade do seu cartão de crédito, para ver se está valendo a pena. Se não, tem pessoas que têm diversos cartões, cinco cartões de crédito, três cartões de crédito, e não vale a pena. Volto a falar, é sempre aconselhável você comprar à vista. Poupe, planeje, crie o seu orçamento e compre à vista. Ok, então, muito obrigada pelas informações. Essas foram algumas dicas financeiras para a gente se organizar, principalmente nesse período de férias. Marcos, eu volto com você aí no estúdio. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço do terceiro final de semana. Foi registrado sete óbitos e 60 acidentes desde o início da operação férias escolares. A Polícia Rodoviária Federal registrou sete mortos e 38 feridos nas estradas federais paraenses durante os primeiros 15 dias das férias escolares de julho. Segundo os dados, entre os dias 1º a 15 de julho, foram fiscalizados 4.906 veículos, realizados 2.862 testes de alcoolemia em condutores e 748 carteiras de habilitação recolhidas. Foram registrados também 2.584 autos de infração e 55 por alcoolemia. Pelo menos 684 motoristas foram autuados por ultrapassagem indevida e 461 por excesso de velocidade. E 17 pessoas foram presas por dirigirem embriagadas. Nos primeiros 15 dias de operação, a PRF registrou 60 acidentes, sete óbitos e 38 feridos. E agora nós vamos falar sobre saúde. O Ministério da Saúde emitiu um alerta sobre a baixa cobertura vacinal, principalmente em crianças menores de 5 anos no país. 312 municípios brasileiros estão com os índices de cobertura abaixo de 50% para poliomielite. 11 municípios do Pará estão na lista no Ministério da Saúde. A polio que pode causar paralisia infantil é uma doença já erradicada aqui no Brasil. Basta uma simples gotinha para imunizar as crianças contra a poliomielite. Causada pelo polivírus, a doença é infectocontagiosa e pode ser evitada com vacinas. Flávio levou a filha de apenas dois meses para receber a imunização. Já soubemos na televisão que está tendo as vacinas, então ela tem dois meses, a vacina é BCG, então ela não pode tomar ainda. Mas quando tiver a oportunidade, vem para tomar. Vai deixar... Dói, dói, todos os pais doem. Dói muito, mas só que tem que fazer a vacina. A recomendação internacional para o controle da doença é de que pelo menos 95% das crianças sejam vacinadas. Atualmente, a média nacional de cobertura é de 77%. No Pará, de acordo com dados do Ministério da Saúde, os municípios com baixa cobertura vacinal para a poliomielite são Breves, Eldorado dos Carajás, Pau d'Arco, Portel, Crionópolis, Santa Bárbara do Pará, São Geraldo do Araguaia, Marituba, Jacaré Canga, Melgaço e Chaves. A média da cobertura vacinal no município de Belém é em torno de 60%. Agora, aonde estas mães podem receber as vacinas? Nós temos 54 salas de vacinação no município de Belém, funcionando de segunda a sexta-feira, no horário de 8 às 17 horas, interruptamente. Então, essas mães devem se dirigir a essas salas de vacinação do seu bairro para receber a vacina. A imunização em crianças de até 2 anos protege contra diversas doenças graves. As vacinas obrigatórias para as crianças até 2 anos de idade, nós temos 7 vacinas. É a vacina BCG e hepatite B ao nascer, é a vacina pentavalente, que são 3 doses da vacina, a vacina VIP, que é a vacina que protege contra paralisia infantil, a vacina de febre amarela, que protege contra a febre amarela, é a vacina tripse viral, que a criança recebe com um ano de vida, que protege contra sarampo, rubelo e cachumba. Temos a vacina meningococos, temos a vacina rotavírus, que protege contra diarreias graves, e temos a vacina pneumocócica. A maior cobertura vacinal no Brasil é da BCG, que protege contra as formas graves da tuberculose. No entanto, a Sociedade Brasileira de Pediatria faz um alerta também para a imunização contra o sarampo, já que diversos casos da doença foram registrados no país. Então a gente tem sarampo no Amazonas, próximo de nós, Roraima, e em alguns estados, eu estava vendo agora no Rio de Janeiro, enfim. Então o que é isso aí, o que nos leva a aparecer, a recrudescer essas doenças? São as baixas coberturas vacinais. Então, para interromper o ciclo da doença, nós temos que ter pelo menos 95% de cobertura vacinal para cada vacina. A caderneta de vacinação das crianças deve estar em dia, e as vacinas podem ser encontradas nas unidades básicas de saúde. Sempre trago meus filhos para vir vacinar, porque é muito importante para a saúde deles, porque sem as vacinas, muitas vezes eles ficam doentes, tipo essa da gripe agora. Eles não vieram vacinar porque eles tiveram catapora, eles não puderam vacinar, e está tendo muito caso de morte por causa da gripe, né? E como agora eles já podem vacinar, eu trouxe eles para vir vacinar. Felipe trouxe seu bebê, e sabe como é bom ter seu filho sempre saudável. É importante nós fazermos todos os meses, porque nós sabemos a importância que ela é, para poder evitar algum tipo de doença futuramente. Então, o que eu quero dizer para a população, ela deve procurar uma sala de vacina, não só as crianças menores de ano, mas as crianças adolescentes, por exemplo. Nós temos vacinas importantes para o adolescente, meninas e meninos. Nós temos a vacina contra o HPV, temos a vacina contra o meningococcus, temos a vacina contra o meningococcus. Então, é interessante que esse público chegue à sala de vacinação. Infelizmente, os adolescentes, eles não chegam à sala de vacina, que eles chegam à criança através dos pais, né? Então, nós temos uma estratégia, já saindo um pouquinho daí, nós temos uma estratégia de vacinação de escolas, para atender o público de adolescentes. Manifestantes ligados à Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado do Pará protestaram nesta segunda-feira, na BR-155, na saída de redenção no sul do Estado do Pará. O bloqueio aconteceu desde o início da manhã. A pista só foi liberada para ambulância e viaturas da polícia. Os agricultores querem mais agilidade no projeto de agricultura familiar e serviços sociais para a região. A saúde não tira férias e muitas pessoas estão precisando de ação voluntária de doação de sangue e medula óssea. Com o objetivo de garantir o abastecimento do estoque de sangue, o Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo, em parceria com a EMOPA, realizará uma campanha neste mês de julho, quando o número de doações cai em média 30%. Priscila Pineiro conversou com a médica hematologista IE Bentes sobre o assunto. Priscila Pineiro tem mais informações. O Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo, em parceria com a EMOPA, vão realizar mais uma campanha para a doação de sangue e medula óssea. E para falar um pouquinho sobre esse assunto e a importância dele para as crianças e para as pessoas que precisam de sangue, nós vamos conversar com a IE Bentes, que é médica hematologista, para falar um pouquinho do objetivo dessa campanha. Muito obrigada pela sua participação. Conta para a gente qual o objetivo da campanha. Nós é que agradecemos. Esta é a quarta campanha do Hospital Oncológico Infantil. Então, é uma campanha audaciosa. Em julho, onde, mesmo que as pessoas viajam, as pessoas já não doam habitualmente, em julho elas doam menos ainda. Mas, os tratamentos quimioterápicos, os tratamentos radioterápicos, as cirurgias não param. Os pacientes, inclusive, os pacientes que vão para as estradas, que sofrem acidentes, são potenciais receptores desse sangue. Lembrando que essa é uma campanha que vai ocorrer no dia 18 e 19 de julho, aqui no Hospital Oncológico Infantil, e que é das 8 às 16 horas, e que esse sangue, ele vem para cá, para o Hospital Oncológico, mas não só para cá. Essa campanha, em parceria com a Fundação Hemopa, é para nós conseguirmos manter os estoques da Fundação Hemopa. Então, esse sangue, ele não só abastece o oncológico infantil, as criancinhas que estão em químio e rádio, mas também vão para os outros hospitais, onde não se para de fazer cirurgia, onde não se para de atender os pacientes, e também para aqueles que, nos acidentes das estradas, são potenciais receptores desse sangue. Por mês, em média, quantas transfusões vocês fazem aqui no Hospital Oncológico? Nós aqui fazemos uma média de 400 transfusões por mês, e nós temos a obrigação de mandar para o Hemopa pelo menos 50% dessas transfusões, ou seja, pelo menos 200 doadores de sangue, para que esse estoque fique mantido, e não falte sangue, e não coloque em risco a vida dos nossos pacientes. Então, nós gostaríamos de chamar as pessoas, chamar o amor, a solidariedade da sociedade, porque aqui nós temos crianças precisando, estão ansiosas precisando. Então, venha, não esqueça de vir, dias 18 e 19, quarta e quinta-feira, faça chuva, faça sol, lembre que aqui tem os pequeninos que precisam, e sangue é algo que a gente não compra, a gente não vai no shopping pegar, não vai no supermercado, é preciso que a gente mobilize a sociedade. Se você não consegue doar, não pode por algum motivo doar, tem vontade, mas não pode, mas divulgue, divulgue para os seus amigos, para a sociedade em geral, para a sua família, e chame. Vamos fazer com que a brincadeira dessas crianças continue. E quais são os critérios para a doação, tanto de sangue quanto de meia-doar? Bem, para a doação de sangue, você precisa estar bem de saúde, para começar, não esqueça de trazer o documento de identidade original e com foto, ter entre 16 e 69 anos, sendo que menos de 18 anos, ou seja, 16 a 18, você precisa ter a autorização do seu representante legal, e aqueles pacientes, aqueles doadores que têm mais de 60 anos, eles precisam ter doado, ter feito pelo menos uma doação antes dos 60 anos. Tem que estar alimentado, tem uma série de critérios que quando você chegar aqui, basta você ter boa vontade de vir e estar bem de saúde, acima de 50 quilos, e quando chegar aqui, você vai passar por uma triagem, e obviamente, que este médico ou enfermeiro que vai estar lhe triando, ele não vai liberar você para uma doação, caso isso lhe coloque em risco. Então, você passa por uma triagem, e só vai doar se você estiver bem e apto a isso. E a doação de medula óssea, ela tem algum risco para quem vai doar ou não? Não, aqui a gente não vai doar a medula, aqui nós vamos coletar somente 5 ml de sangue, e esses 5 ml vão para um setor, no hemopa, que vai ser estudado, e vai ser colocado num banco de doadores, de possíveis doadores de medula óssea. Então, você não se assuste que você não venha aqui doar a medula, você vai somente coletar um pequeno volume de sangue, 5 ml, e vai para um banco de doadores. Caso você seja compatível, tenha a sorte e a bênção de ser compatível, de salvar uma vida, você vai ser acionado, e daí vão se proceder vários outros questionários, exames, e finalmente você vai poder fazer esse ato de amor. Doutora, essa é uma campanha que ela não deve ser só nesses dois dias, ela deve continuar no ano inteiro. Exatamente. Então, o ideal, o ideal, é que nós estejamos sempre doando sangue, a sociedade se mobilize para esta causa, não é só, ah, o meu parente vai operar, alguém precisa, e lá vou eu doar sangue. Então, a gente precisa pensar que ali está o próximo, aquele próximo posso ser eu no futuro, enfim, para a gente manter esses estoques da Fundação Hemopa, a gente precisa ir sempre no Hemopa, divulgar na sociedade, chamar os amigos, chamar os colegas da igreja, chamar a sociedade, a família, enfim, nós mesmos, principalmente, precisamos dar este exemplo de amor, e lembrar que você pode ir ao Hemopa e se você quiser doar no nome do Hospital Oncológico Infantil, o nosso código é 1766, 1766, caso você não consiga vir para a campanha de doação de sangue nos dias 18 e 19 aqui no Oncológico. Ok, muito obrigada pelas suas informações, então fica aí o apelo, antes de viajar, faça sua doação de sangue, passe no Hospital Oncológico, e doe um pouquinho de vida para quem precisa. Marcos, eu volto com você agora no estúdio. O resultado da segunda chamada do ProUni já está disponível. Os selecionados devem comprovar as informações das inscrições até o dia 23 de julho, e a partir do dia 30 de julho, os estudantes podem aderir à lista de espera do programa. A lista de aprovados na segunda chamada do programa Universidade para Todos do segundo semestre de 2018 foi divulgada na manhã de ontem no site do programa. O estudante pode ter acesso aos resultados digitando o número de inscrição e senha do Enem do ano passado. Até o dia 23 de julho é possível fazer esta inscrição. Neste semestre são oferecidas 174.289 bolsas de estudo totais e parciais em 1.460 instituições de ensino superior. O Ministério da Educação não informou quantas delas foram preenchidas. Para ter direito à bolsa integral, o candidato deve comprovar uma renda familiar de até um salário mínimo e meio. Já as bolsas parciais de 50% são destinadas aos alunos que têm uma renda familiar de até 3 salários mínimos. Amanhã, o grupo de amigos voluntários do Pará realizará uma ação solidária Doe um Lenço, que terá o intuito de fazer arrecadação por meio de doação de lenços para pacientes oncológicos e ajudar a promover a autoestima dessas pessoas. A ação acontece de 8 às 12 horas no Salão dos Violinos da Fundação Amazônica de Música, no Arte Doce Hall, que fica na Avenida Magalhães Barata, número 1022, no bairro de Nazaré, aqui em Belém. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 9802-3444, e aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, seja mais um e faça parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição os cuidados com os olhos neste período de intensa radiação solar. Saiba como votar em trânsito e Nossa Senhora do Carmo é reverenciada aqui em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar novamente sobre saúde. Nós já mostramos aqui no Nazaré Notícias algumas matérias falando sobre os cuidados que as pessoas devem ter com a exposição ao sol, que podem provocar doenças como o câncer de pele e causar a desidratação. Mas esse cuidado deve se estender também à saúde dos olhos, que sofrem com a intensa radiação solar. Quando se trata de verão, todo cuidado é pouco. A pele precisa de mais atenção, a alimentação requer maiores cuidados e a hidratação nem se fala. Outra coisa que também deve entrar nessa lista de cuidados são os olhos, já que a radiação solar pode trazer alguns prejuízos, como carne crescida e catarata. É importante ressaltar que o verão traz uma exposição maior à radiação solar. Então, o paciente tem que ter consciência, tem que estar protegido, como o uso de óculos escuros, comprado em ótica, com proteção a raios ultravioleta A e B. Porque existem doenças que são provocadas e podem progredir de acordo com a exposição solar. É por isso que a escolha dos óculos escuros deve ser feita de forma mais cautelosa. Nunca comprar da economia informal. Por quê? Porque apesar de eles apregoarem que tem uma grande proteção, não tem uma legalização. Então, o ideal é que comprem em óticas, onde é feita uma fiscalização da vigilância sanitária, dos órgãos competentes, para que venda óculos com garantia de proteção à saúde ocular. Se a pessoa usa lente de contato, o cuidado deve ser redobrado. Sempre usar um colher de lubrificante prescrito pelo oftalmologista, como também saber que, como usa lente, a lente é o quê? Um corpo estranho controlado, como dizia o professor meu. Então, tem que ter um cuidado, porque qualquer coisa que caia na lente, areia, a água muito clorada das piscinas, pode trazer desconforto, como também levar bactérias e fungos. Para o senso comum, a conjuntivite está diretamente relacionada ao calor e à exposição solar. Isso porque muitas pessoas são vistas com a doença nessa época do ano. Mas será que essa relação realmente existe? Isso acontece mais em virtude da baixa imunidade que as pessoas acabam adquirindo por uma exposição solar exagerada. Então, fica mais comum isso relacionado à nossa região. E se você está se perguntando se a água salgada ou clorificada pode trazer prejuízos para a visão? O que pode levar é, se a pessoa ficar muito tempo, vai levar aquela vermelhidão, ardência, sensação de areia. Mas isso passa depois de uns minutos a horas. Se persistisse, seria bom procurar um oftalmologista. Agora, se o lugar para onde você vai é de água doce, aí vão algumas recomendações. Ter cuidado nos locais onde entra para se banhar, que pode estar, dependendo dos locais, se estiver proibido para banhar, porque tem alto índice de coliformes fecais, que pode levar a infecções não só gástricas, mas também oculares. E não esquecer nunca da proteção solar e de procurar seu oftalmologista. A Associação de Pais e Amigos dos Autistas do Amapá lançou o edital com 74 vagas para estagiários e voluntários em sete funções distintas. Juliana Brito tem mais informações. Pois é, Marcos, as vagas são para as áreas de psicologia, pedagogia, fisioterapia, odontologia, fonodiologia, serviço social, educação física e informática. O processo seletivo será composto de duas etapas. A análise curricular e a entrevista com o candidato que deverá começar a trabalhar a partir do dia 6 de agosto. Lembrando que são três vezes por semana, quatro horas diárias durante cinco meses. Essa atividade, apesar de não ser remunerada financeiramente, terá certificação para ajudar aí o candidato. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. E o período de inscrição acontece de hoje até o dia 24 de julho, no horário das 8 às 11 horas, na sede da Associação, que fica localizada na Avenida 16 de Julho, 10, 11, no Conjunto Laurindo Bânia, no bairro Novo Buritizal, em Macapá. Professores e técnicos da Secretaria de Estado de Educação do Pará podem se inscrever no curso de Libras, promovidos pela Coordenação de Educação Especial por meio do Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas Surdas. As aulas iniciam no dia 6 de agosto, com duração de quatro meses. O curso oferta 330 vagas. As inscrições podem ser realizadas nos dias 1 e 2 de agosto, diretamente no CAS. Informações pelo telefone 32767610. E agora vamos acompanhar a dica de saúde com o médico urologista Charles Villacorta sobre a ingestão de água. Meu nome é Charles Villacorta, sou médico urologista e a dica que eu dou hoje é sobre a ingesta hídrica. Nós vivemos em uma cidade muito quente e que a gente acaba transpirando bastante e uma das patologias muito recorrentes na nossa região é a formação de cálculos renais. Então, uma das atitudes mais importantes que podem evitar esse tipo de situação é tomar bastante líquido. Quanto? A quantidade necessária para manter a urina clara. Fica aqui a dica. E agora uma nota de falecimento. Faleceu ontem aqui em Belém o padre redentorista Léo Roquembá. O sacerdote chegou aqui na capital paraense nos anos 80, vindo do Rio Grande do Sul. Foi pároco da igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e atualmente era vigário da mesma paróquia. O velório está sendo realizado na Capela do Santíssimo Sacramento, ao lado do Santuário do Perpétuo Socorro. Hoje, às 19h, acontece uma missa de corpo presente e amanhã, às 8h30 da manhã, acontece a missa de despedida e às 11h, o sepultamento no cemitério Recanto da Saudade. E agora nós vamos falar sobre eleição. A corrida eleitoral encerra no dia 7 de outubro, mas até lá, os candidatos a cargos públicos e eleitores devem ser adequar a algumas mudanças promovidas para dar mais agilidade e tranquilidade neste período de escolha dos governantes, como o voto em trânsito. A cada nova eleição, mudanças são realizadas no processo eleitoral. A mais recente é a utilização da biometria para identificar o eleitor no momento do voto. Neste ano, os eleitores belenenses vão usar o método pela primeira vez. O cadastramento biométrico começou em novembro de 2016 e encerrou em março deste ano. Ainda com um prazo extenso, muitas pessoas não fizeram a atualização. Nós consideramos que sim. Nós estávamos com o processo de revisão biométrica desde novembro de 2016. Finalizamos em março de 2018. Tivemos uma complementação até o fechamento do cadastro, que foi em maio de 2018. Nós consideramos que foi uma ação muito válida. Nós atingimos a meta de fazer 80% do eleitorado revisado. Nós atingimos a meta. Outro setor que também sofreu algumas alterações foi o financiamento de campanha. As principais mudanças para essas eleições são o financiamento coletivo. Não vai mais ser permitido o financiamento por meio de empresas. Desde 2016, essa modalidade de financiamento, que era a grande fonte de financiamento, deixou de ser permitida pela justiça eleitoral. Então, a gente tem para as eleições gerais uma eleição que vai funcionar somente com financiamento de recursos próprios, de pessoas físicas. E temos uma nova modalidade de financiamento, que é a chamada, já conhecida, da vaquinha online, utilizada largamente pela sociedade em diversos projetos, que vai ser possível de ser utilizada pela primeira vez em campanhas eleitorais. Outro fator deve ajudar a tornar o processo eleitoral mais justo é o voto em trânsito. O voto em trânsito é um instrumento disponibilizado pela justiça eleitoral que vai garantir que um eleitor que sabe que não estará no seu município de origem no dia da eleição, ele ainda assim possa exercer o direito do voto em outro município. Para isso, por exemplo, um eleitor que é originalmente de Belém, que sabe que estará em São Paulo no dia 7 de outubro, ele teria agora, do dia 17 de julho até dia 23 de agosto, para comunicar à justiça eleitoral desse deslocamento. Fazendo isso, esse eleitor vai poder votar no candidato no cargo de presidente da República. Se ele estiver dentro do mesmo estado, por exemplo, eleitor de Belém, mas que estará em Marabá, ele consegue fazer essa transferência e consegue votar em todos os cargos. Mas é importante destacar que dentro do estado do Pará, apenas sete municípios terão essa possibilidade do voto em trânsito. Esse processo só poderá ser feito por eleitores que estão em dia com a justiça eleitoral. Assim, se o eleitor estiver em outro estado, poderá votar no candidato à presidência. E caso esteja em outro município, em todos os cargos políticos. É importante ressaltar que o eleitor tem até o dia 23 de agosto para fazer esse comunicado ao cartório eleitoral. No Pará, o benefício será disponibilizado em sete municípios. Abaitetuba, Ananindeua, Belém, Castanhal, Marabá, Parauapebas e Santarém. Mas nem todas as mudanças vieram para contribuir para esse processo. Com o avanço das tecnologias da informação, por exemplo, a proliferação das chamadas fake news preocupam. Definidas como notícias falsas que têm por objetivo denegrir um eventual candidato, as fake news podem contaminar o ambiente eleitoral. Por isso, é importante o eleitor estar atento a algumas dicas. Então, os cuidados que nós, como cidadãos, devemos ter antes de compartilhar qualquer informação que nós recebamos ou via aplicativo de mensagem ou por redes sociais, que nós tenhamos o cuidado de checar a fonte, de checar a origem antes do compartilhamento. Agora, no Acre, os animais não podem circular nas ruas. A Prefeitura do município de Porto Valter, interior do Acre, publicou um decreto para proibir a circulação de animais pelas ruas da cidade sem autorização. Juliana Brito tem mais informações. É isso mesmo, Marcos. Conforme o decreto, fica proibida a circulação de cavalos, bois, ovelhas ou qualquer outro tipo de animal que ofereça risco à população. Caso isso seja descumprido, a pessoa fica sujeita à multa de mil reais, além de ter o animal apreendido. De acordo com a Prefeitura, essa medida foi tomada devido ao alto número de reclamações da própria população. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. Ontem, a Igreja celebrou Nossa Senhora do Carmo. A Igreja, dedicada à santa no bairro da Cidade Velha, aqui em Belém, realizou uma intensa programação em homenagem à Padroeira. Considerada a Padroeira da Ordem dos Carmelitas, Nossa Senhora do Carmo ganhou forte devoção na Arquidiocese de Belém. Por isso, todos os anos, a Igreja no bairro da cidade rende honra à Santíssima Virgem. Este ano, a festividade trouxe na programação Tríodo, Santa Missa e Benção do Escapulário, um dos símbolos de fé e devoção à Nossa Senhora. Além da capital, a paróquia de Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Benevídeos, região metropolitana, realizou programação dedicada à santa, que teve como tema Mãe do Carmelo, ajudar em nos azer sal, luz e fermento. E essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp, número é o 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um, faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almeida